É tão difícil perceber o que o seu olhar tá tentando dizer Às vezes eu penso que é bobagem, vai viver que não consigo me estender Se o enigma confunde a minha mente, eu vou voltar pra entender Depois de sobrenatural, não é normal esse meu jeito de viver DJ Lindo Mix Vou desambar a pinha do seu coração, eu vou fazer de tudo pra te ter na mão Pra que tanto mistério, chega de segredo, eu tô aqui pra te amar, não tem por que ter medo Vou desambar a pinha do seu coração, eu vou fazer de tudo pra te ter na mão Pra que tanto mistério, chega de segredo, eu tô aqui pra te amar, não tem por que ter medo É tão difícil perceber o que o seu olhar tá tentando dizer Às vezes penso que é bobagem, mas me perco e não consigo estender Se você tá procurando uma casa, comprou a geladeira, na TV já deu entrada, outra vai casar DJ Nildo Mix Estou aqui, lembro que a gente namorou há três anos atrás Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade o coração não muda Vou te ligar, só pra tirar a minha vida Ah, todo mundo pra mim, silêncio! Por logo de cedo Então não caça, não Por favor, não caça, não Fui logo de cedo Oi, amor Você tem um pouco de mim no seu coração Então não caça, não Por favor, não caça, não Por favor, não caça, não DJ Nildo Mix DJ Nildo Mix Sim Que se o olhar do som Se o mais acelerou Só pra ouvir de olhar E alguns abraços que me dão E que me aceita que não E eu achei que não lembra E a cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dame a minha postura Se eu não ter o seu rio Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um bicho que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua que quer esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por eu BK Nildo Mix Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei em você Mas você sumiu É tipo um bicho que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua que quer esse sorriso Ou a culpa é minha por me acanxionar por eu Só vim me desculpar DJ Nildo Mix Só vim me desculpar DJ Nildo Mix O DJ oficial do site Balada G4 Não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o peso que eu faço É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante Amante Nunca vai casar E o peso que eu faço É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante Não vai ser fiel Amante Não vai ser fiel O peso que eu faço O peso que eu faço Esse é o do site Balada de Equado Nesse apartamento Você não entra mais Olha o que me fez O seu família é cair Agora arrependido Quer voltar atrás Já deu Já fez as suas mentiras Faltam sada Nesse não acredito Mais em tudo de fada Não adianta Me combaixaria DJ Morreu A mulher carinhosa e fiel Que te amava Pega o elevador A sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, forceiro Tô ligando pra te avisar Esse homem que está aí Que não pode mais subir Tá proibido de entrar Já deu Daquelas mentiras Mão contada Se não acredito Mais em tudo de fada Não adianta Me combaixaria DJ O maestro das pistas Eu não quero te provocar Estudei faz um ano E tô se procurando Pra dizer Hoje a pasta Vai lá, vai lá, vai Hoje não tem hora De ir embora Hoje ele vai ficar No momento No momento deve estar feliz E achando que ganhou Não fiz de nada Acabei de me comprar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo E você é um recopção E agora será que aguenta A barra sozinha Se sabia de tudo Se vira culpa Não é minha O seu prêmio Que não vale nada Estou te entregando Pus as malas afora E ele ainda sai chorando Essa compensação Por amor Eu sempre vou machucar Tá na sua mão Você agora vai contar Por traidor Me faça esse favor E ele infiel Eu quero ver você morar Num hotel Estou te expulsando Do meu coração Assumo as consequências Dessa traição E ele infiel Agora ela vai fazer O meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Quem vai enganar Você não vai mudar E eu E aí E aí E aí E aí E aí DJ Nilton Mix É, já tá ficando chato, né? A injeção sabe você Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora DJ Nilton Mix Eu só vim te escutar Eu não vou demorar Não vou tentar Se a sua amiga foi ser que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te confiar E faz o tempo eu me perdi O meu e o seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não vai ser fiel DJ Nilton Mix No começo eu entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só a verdade do seu Eu te amo DJ Nilton Mix É uma silveira Atrás da outra É uma silveira Atrás da outra É uma silveira É uma silveira Não aceitou nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem doce E quem ouve palada não ouve pensamento Se inscreva no canal 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 E aí DJ Niu E aí 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 E aí